Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e pra variar, cá estou eu fazendo mais um desses vídeos rapidinhos porque saiu um trailer novo de Dark Souls 3 hoje de manhã, quer dizer, agora eu acabei de saber sobre esse trailer então eu já vi ele e eu vou rever ele tentando pegar o máximo de detalhes como eu sempre faço aqui junto com vocês, beleza? Sobre as outras informações novas que surgiram no Dark Souls, eu optei por não fazer esses vídeos mais rápidos assim porque eu estou juntando informações para fazer mais um daqueles papos de bro super grandes se você ainda não viu, tem aí na tela o link para o vídeo passado que é um vídeo de meia hora, onde eu juntei a maior parte das informações sobre a lore também tem vários outros vídeos falando sobre as questões técnicas do jogo, tipo o PvP, os weapon arts e etc desde quando começou a surgir informações sobre o game, eu ando fazendo esses vídeos informativos e por esses dias aí vai vir mais um desses vídeos grandes, repleto de informação para vocês então fiquem espertos aí no canal, se você ainda não é inscrito, já clica aí no gostei desse vídeo aqui e já clica na caixinha vermelha ali para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos então vamos lá para o trailer deixa eu, vou pausar aqui porque aqui aparece vários cenários aqui é uma árvore, lembro bastante uma árvore que tem no The Witcher 3, né? tem uns corpos pendurados nela ali não indicando que esses corpos estão nascendo das árvores eu já vi gente falando isso, mas velho, eles estão amarrados na árvore aparentemente tem mais um monte de corpos embaixo pegando fogo aquela casa ali, eu gosto bastante desse estilo esse design, sabe? essas construções parece que foram feitas com cola branca, sabe? pegaram a madeira e foram colando uma na outra ou enfim, não tem mais muita coisa para a gente ver aqui Firelink Shrine, olha só deixa eu voltar aqui um pouquinho dá para a gente ver a entrada aqui de Firelink Shrine que é onde a gente enfrenta aquele... esqueci o nome de novo Educator, sei lá que é o primeiro boss do game a gente vai falar disso no vídeo mais completão lá bom, dá para ver que Firelink Shrine tem aquela entrada ali em cima ali que é onde a gente entra para Firekeeper aqui, esses aqui sim, parecem que são fundidos com a árvore legal aqui uma ponte, anoitecer parece perto daquela árvore com as pessoas penduradas inclusive tem mais pessoas penduradas aqui do mesmo jeito bom, é um ambiente diferente do que a gente já tinha visto lá atrás daquelas construções lá lembram bastante Bloodborne mas só elas mesmo o resto as sombras à frente aqui eu achei interessante pra caralho ver se esses caras aí em cima da casa não lembram aqueles Will Skeletons que a gente tanto se estressa em todo Dark Souls que aparece pois é, parece bastante só que são corpos humanos, né? não são esqueletos não sei se tem alguma ligação, mas pode ser, né? vai saber aqui ó, isso aqui provavelmente é a cutscene de um boss a gente consegue ver ali que é uma cutscene mesmo e ele tá portando aquela bandeira da cutscene pode até ser alguma outra coisa que não seja o nosso personagem que eu acho meio difícil a gente, nós estarmos portando uma bandeira não sei, esse aqui é um boss que já tinha aparecido nos trailers esse inimigo aqui é novo, a gente não tinha visto ele em lugar nenhum até agora e ele é bem interessante com essa serra na mão ele tem aquele manto vermelho daqueles magos tipo o Ingward do Dark Souls 1 e tem essa madeira nas costas talvez seja um escudão de madeira mesmo aqui temos um gigante, né? o gigante já é familiar pra gente esse formato de gigante assim do Dark Souls 1 e bem, olha aquele arco ali vamos olhar direito não é o arco do Goff? se não é o arco do Goff é um arco idêntico ao arco do Goff lá atrás a gente pode ver aquelas mesmas flechas, lanças que eu citei no outro vídeo achando que era em relação ao Goff e a gente pode observar que esse gigante provavelmente cego, né? por causa dessa máscara que tá na frente dele então, quem sabe não é o próprio Goff quem sabe o Goff não vive até hoje afinal de contas ele é um gigante ele não é humano então, a gente não sabe quanto tempo ele pode viver vai saber além do mais, a gente já tem referências aí que bastante gente enxerga semelhanças grandes entre a Dancer of the Frigid Valley e a Kiaran a gente já tem os Abyss Watcher que são referência clara ao Artorias por que não? uma referência ao Goff e talvez até ao Arnstein bom, o Arnstein a gente não tem nada até agora mas os outros três estão aí na nossa cara vamos prosseguir esse cara aí abaixado esse chapéuzão aí lembrando Big Hat Logan, né? mas talvez não seja ele também até porque Big Hat Logan na história dele ele morreu a gente matou ele ele não tinha como estar vivo, né? a essa altura do campeonato tem mais uns magos lá atrás também aparece a galera do vilarejo bem Resident Evil 4, sabe? e ele tá ali abaixado como se estivesse rezando o caminho que você escolher irá testá-lo o famoso Ice Knight o primeiro boss esse boss aqui eu vou falar bastante dele no próximo vídeo mas eu já quero ressaltar aqui pra vocês ficarem sabendo que esse vai ser o primeiro boss vai ser o Asylum Demon de Dark Souls 3 sabe? ele que vai testar suas habilidades pro jogo realmente começar ele fica na porta de Firelink Shrine muitos vão cair aqui vamos voltar e prestar atenção nisso aqui isso é um ataque de cristal mas resta a gente saber da onde ele tá vindo porque a gente não consegue ver aqui passando quadro a quadro a gente ainda não consegue ver mas aparentemente parece uma espécie de cauda ou alguma coisa assim que lançou esse ataque bom e a gente tem ligação de cristal com o Sif de Dark Souls 1 aqui temos mais um boss revelado olha que foda é um Ifrit lembra bastante aquele Ifrit do Devil May Cry 4 e também lembra bastante Asylum Demon pelo estilo dele o estilo dos pés o tamanho do corpo o estilo da arma também lembra um pouco bom olha lá os telhados com os supostos Will Skeleton em cima já tem um spoiler da onde vai ficar esse boss esse Ifrit mas aqueles que continuam no trajeto várias lutas descobrirão a escuridão interior e aqui a gente tem outro inimigo com aquela mutação então indicando que não é só aquele boss que sofre essa mutação e que também tirando a minha dúvida de que aquele inimigo da Nightwork Test no telhado não era aquele boss se tratava de outro inimigo a gente ainda precisa descobrir do que se trata essa mutação que os inimigos estão sofrendo se você prestar bem atenção nessa mutação que ela tem uma boca com dentes ou sabe Deus um olho vermelho e uma mão bem grande então é como se fosse uma outra criatura saindo de dentro dos inimigos talvez uma manifestação corpórea da escuridão esse boss aqui eu estou ansioso para ver que ele parece uma mistura de quadrúpede com bípede aquela árvore zona lá que a gente já já manja isso aqui parece importante é a sala da parece a sala da Dancer of the Frigid Valley né o personagem está com uma espécie de ampulheta na mão ele ergue ela e ela brilha algo vai acontecer por essa ação nessa imagem aqui a gente tem uma armadura uma armadura bem interessante é uma armadura diferente a gente não costuma ver a gente não teve nada parecido até agora talvez seja aquela cabeça de dragão quem sabe da convenante de dragão ou quem sabe é só uma armadura mesmo e aqui mais um inimigo gigantesco isso aqui parece bastante uma mistura mitológica de um fauno com um lixo bem legal pode ser um boss também não sabemos ou talvez só um mini boss é isso aí gente agora é aguardar o próximo vídeo onde eu vou trazer mais informações já vou tentar incluir informações sobre esse trailer aqui porque eu ainda não gravei ele e vamos aguardar o lançamento né muito obrigado por terem assistido gente se vocês gostaram do vídeo se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito deixa o like aí embaixo um comentário dizendo o que você achou sobre as coisas que a gente viu aqui nesse trailer e é isso aí compartilhe nas redes sociais também por favor vamos espalhar essas informações todas aqui beleza grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau